Bom dia, bom dia, Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria estar com você, ser recebido por você e você que está chegando agora aqui em nosso canal. Seja muito bem-vindo, aproveite e se inscreva, ative o sininho, joinha, like, comentário, isso é muito importante, viu gente? E nessa quarta-feira, dia 22, minha gente, hoje recordamos uma grande santa, Santa Cecília, Virgem e Marte. Santa Cecília é a padroeira dos músicos, por isso nosso carinho, nosso afeto, as nossas orações para todos os músicos, principalmente aí da sua comunidade, da sua paróquia, que faz lá parte do coral, daquele grupo de oração, que canta, que ensaia, que usa dos seus dons, dos seus instrumentos para louvar a Deus, para servir a liturgia. Então, parabéns no dia de Santa Cecília, bem como também todas as pessoas que têm por nome Cecília. Parabéns pela festa onomástica, viu? E no dia de Santa Cecília, Virgem e Marte, padroeira dos músicos, vamos abrir o nosso coração para ouvirmos juntos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, o homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei, e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas, que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retirarias com juros? Depois disse aos que estavam ali presentes, tirai dele as cem moedas e dai àqueles que têm mil. Os presentes disseram, Senhor, mas esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o homem nobre, Jesus, viaja para um país distante. Ele voltou para a casa do pai para conseguir o título de rei, sua morte, e volta depois a sua ressurreição para o julgamento. O povo mau não aceita o Messias, não queremos que esse homem reine sobre nós. O final da parábola insinua o final trágico dos ingratos. Os empregados que fazem frutificar as cem moedas, tomarão parte do governo do reino. O empregado inútil e medroso que nada produziu, não terá parte no reino. Deus procura em nós os frutos, as boas obras, com base nas qualidades que Ele mesmo nos concedeu. A sentença conclusiva é um programa para os membros da comunidade cristã. A todo aquele que tem, e será dado, no reino de Deus, quem produz tem dentro de si o tesouro, a pérola. Quem não produz está vazio por dentro. Então, meu amado, minha amada, o convite do Evangelho para hoje é produzirmos para que produzamos muitos frutos e possamos mostrar à humanidade que o fruto que a gente produz tem origem em Deus. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, te louvamos e te bendizemos por esse Evangelho de hoje. Tua palavra é sempre viva e atual, Senhor. Mas agora invocamos a bênção sobre esta água, tão limpa, pura e transparente. dignais, Senhor, e colocar as Tuas mãos poderosas e que ao tomá-las, Senhor, desça sobre cada filho e cada filha, em especial aqueles que estão mais necessitando da Tua graça, a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, Deus abençoe você. Compartilhe esse conteúdo, alguém está esperando e precisando. Deus abençoe. Deus abençoe.